Big Bruteiro Ruben passou por uma fase má, Tatiana Boa Nova revela toda a verdade. Uma das grandes polémicas do Big Bruteiro 2022 que muito deu que falar foi o facto de se ter ficado a saber que Ruben e Tatiana Boa Nova falavam com o filho quando supostamente, deveriam estar isolados do mundo real. Agora, em declarações exclusivas à TV 7 Dias. A ex-concorrente explica como tudo se passou e revela que esta decisão foi aprovada, inclusive, pelos psicólogos da Indemol, que estão ao serviço do programa durante a duração do mesmo. Tudo em prol não só da criança como também do próprio Ruben que, até aos dias de hoje, se encontra a lutar contra uma depressão devido a todos os problemas de saúde que Lourenço teve desde que nasceu. Os psicólogos aconselharam que seria o melhor. O Ruben passou por uma fase muito má por causa da situação do Lourenço e não estava em condições de participar caso não tivesse esse contacto e não tivesse a informação de que o Lourenço estava bem. Conta Tatiana a TV 7 Dias. Ora, vamos lá. Tchau.